Durante uma operação antidrogas realizada na cidade de Belo Oriente, a Polícia Militar recebeu informações que durante a madrugada chegaria um carregamento de drogas em um endereço da região. Os militares então foram verificar a denúncia e apreenderam 236 barras de maconha e outros materiais. De imediato, foram presos dois homens, tendo o terceiro fugido sentido a um matagal. Por fim, este terceiro comparsa foi encontrado na casa de um conhecido no bairro São Sebastião de Braúnas e foi preso. Os suspeitos têm 18, 22 e 24 anos.